Eu vou te entregar Se você tiver, o meu nome vai calmar Jamais te deixarei, nunca vou te abandonar E dentro do meu coração, eu vou te ajudar Receba isso, receba agora A sua vitória contemplar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba isso, receba agora A sua vitória contemplar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Se tiver caído, vai se levantar Se tiver chorando, eu vou te consolar Eu sou o mesmo Deus E nunca vou mudar A minha palavra não falhará Não, oh não Não, oh não Nunca vai mudar Receba isso, receba agora Receba isso, receba agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Receba isso, receba agora A sua vitória contemplar Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não, oh não Não, oh não Nunca vai mudar Não, oh não Não falhará Não, oh não Nunca vai mudar Nunca vai mudar Não, oh não Não, não Não, oh não Não, oh não Obrigado.